A gente coloca muitas vezes simbolismos em coisas da vida, simbolismos em situações da vida, né? Colocando como se as coisas fossem nossas. Como se as coisas fossem, isso é meu, isso é meu marido, isso é minha esposa, isso é meu filho, isso é meu. A gente dá o nome de meu até para as pessoas que convivem ao nosso lado. A gente dá o nome de meu, é uma referência normal, natural, legal, tá? Tudo bem. Mas o sentido disso, às vezes, se confunde dentro de nós. O que é o apego? Apego é quando nós temos uma necessidade sobre alguma coisa. A necessidade de não permitir que as mudanças aconteçam, de não permitir que as pessoas se afastem, de não permitir uma mudança de vida. E isso, quando vem de um lado emocional, onde o emocional parece que vai ficar todo torto, todo esquisito, todo estranho, todo abalado, por conta de alguma mudança no mundo físico, nós sentimos alguma coisa que nós não estamos nos proporcionando, que nós não estamos nos suprindo, representado pelo outro. como uma carência. Como um... Se eu não me dou, alguém tem que dar isso para mim. Se eu não me supro, alguém precisa me suprir. Então, nós vamos buscando no externo aquilo que nós não nos damos. Aquilo que aqui dentro de nós não está bem encaixadinho, não está gostoso, não está legal. Aquilo que nós dependemos de algo externo para suprir uma necessidade interna. E desapegar dos caminhos, desapegar das coisas materiais, das coisas simbólicas, até de pessoas, né? Deixa ir, deixa fluir. É um exercício muito importante. E mesmo nas coisas que você está usufruindo, as coisas que você está cuidando, as pessoas que estão ao seu lado, é tão gostoso se a gente tiver esse espaço de eu não dependo de. Eu apenas deixo a coisa fluir. Eu me supro da minha necessidade, daquilo, e a partir do momento que eu sou um ser por inteiro, eu compartilho, eu brinco, eu faço, eu faço a troca, eu cuido, eu manifesto a minha afetividade, eu manifesto o meu carinho, eu manifesto o meu amor. A partir do momento que eu estou íntegro em mim. A partir do momento que eu estou por inteiro aqui, encaixadinho no meu corpo, me suprindo das minhas necessidades. Ai, Vini, como que eu faço para estar nesse estado maravilhoso aí que você fala de estar cheio de si? É um trabalho diário. É um trabalho diário. E que constantemente a gente vai descobrindo que a gente vai assim, tendo processos novos e apegos novos e questões novas que a gente não está se cumprindo, que a gente não está se dando. E é interessante que quando a gente percebe essa dependência de... Quando a gente percebe essa dependência de... A gente fazer aquele questionamento. O que é isso? O que tem esse daqui? O que essa pessoa está me dando que eu não posso me dar? E começar a se dar. E aí, pode compartilhar com essa pessoa muito gostoso. Pode conviver com essa pessoa muito gostoso. Pode ter uma troca mais saudável sem ter a necessidade da pessoa e sem querer estar do lado da pessoa. Vibe Mundial FN A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FN 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 A rádio que muda a sua vida A rádio que muda a sua vida A rádio que muda a sua vida Eta a sua vida